Sem ouvir sua versão, ela foi traída, tem alma ferida e não pode esquecer Vivi nessa vida, por necessidade e não por prazer Ela é tão boa, que até me doa, a gente gosta Que até eu saí de casa, minha mãe, que ia me enragar o filho do encargo Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você foi, eu fico, meus pensamentos, onde estiver Canta, meu garoto Camisa 10 Isso é um curioso brega, meu irmão Eu sei que eu amo